Eu sou o Lajota, e essa aqui é Tralha City, e eu quero dominar essa cidade aqui, e o maior problema disso tá aqui abaixo. Tem 54 contos só, e eu tô devendo muito. Mas hoje rolou um plano incrível, eu tenho uma ideia pra prender um bandido, engambelar a polícia e finalmente conseguir ficar rico. Hoje eu quero mostrar pra vocês algumas funções do Opera GX. Imagina que você pode criar um navegador que se encaixa perfeitamente nas suas necessidades, e você pode focar de verdade no que realmente é importante. Com o GX Profile você pode. Quer fazer uma live e não quer fazer seus segredinhos importantes? Com a configuração de live é possível. Ou aquela configuração pra quem tem aquele computador movido a lenha, a configuração batata. Com ela não existe possibilidade do seu computador e navegador não ficarem leves. Ela deixa tudo incrível, seu navegador não pesar nada. E vai rodar até numa batata. Ah, e só pra lembrar que o GX Mobile é a versão de celular do Opera GX, viu? Então dá pra toda a mão usar. Isso me lembra que você pode integrar as suas redes sociais no Opera GX, como Discord, TikTok, etc. Basta clicar nessa barrinha aqui e pronto. Ou pra você que é do rock e odeia a luz, eu sou desses. O Opera GX vem com uma função que deixa qualquer site no modo noturno. Clica em configurações, desce daqui e voalá. E eu sei que assim como eu, você também quer usar o Opera GX, mas você tá com preguiça de configurar tudo e, ah, mó trabalheira, né? Na Opera GX na realidade não é. Com a ferramenta de importação rápida você pode importar as coisas do seu navegador antigo para o Opera GX. É só ir nas configurações, sincronização e clicar em importar. Fácil. E aqui tá, prontinho. Agora a verdade é uma só. Só os brabos de verdade vão baixar agora Opera GX no primeiro link da descrição de graça pra ajudar o Mano Lajota. Pra quem não sabe, aqui na cidade tem até um jornal. E entre tudo que tem nesse jornal aqui, tem três coisas importantes. A primeira, o meu amigo Esponja. Aparentemente ele é um criminoso procurado. A segunda, a informação que ele atacou o prefeito. E a terceira, mais importante, é que o House é o líder da polícia. E eu acredito que eu tenho um plano pra conseguir transformar tudo isso numa coisa ao meu favor. E o primeiro passo disso é fazer o meu amigo Esponja ser preso, mas de uma forma inteligente. Bom, eu marquei de falar com ele. Então, a partir de agora, tudo já fica mais fácil. Já deixa o gostei, se inscreve e agora as coisas vão ficar boas. Que hoje vai ser o filme de plano para invadir a polícia. Olha só, tem até um cartaz de procurado aqui do coitado. Olha eles ali. Ô, senhor brasileiro, ô, pilantra. Opa. Tudo bom? Bom, bom, bom. Por que você tá dando com ele? É, a gente quer conversar com você sobre um esquema aí. Pera, espera que fora um pouquinho a pedir. Fala com o senhor brasileiro. Tá bom, tá bom. O senhor brasileiro, o que você quer com esse cara? Não dá pra confiar nele, não. Rapaz, ele acha que nós vamos passar a perda nele. Tá, pode entrar, pode entrar. Tudo bem, eu vou entrar. Faz que a porta aí, não encosta no meu gato. Entra aí. Tá bom, tá bom. Você tem um gatinho, sério? Que legal. Senta aí, já que você é visita. Pode sentar. Tá bom, vou sentar. Pera, ele sabe? Vou falar um plano aqui. Um plano de gente malandro. É, eu já sei. Jair, ele propôs um plano pra mim. Ó, pensa que pensa o seguinte. Então, minha cabeça está valendo ouro, não está mesmo? Tem cinco, quarenta esmeraldas, né? Eu ia até sugerir a gente te entregar. Então, por que não entregar esse rapaz desfassado de mim, e depois a gente solta ele? Tó, é melhor que minha ideia, porque você nem corre risco, né? Beleza, quanto ganho nisso? Você ganha metade, metade. Você ganha quarenta e nove por cento. Você ganha cinquenta e um por cento. Tá, então ia ficar cinquenta por cento pra mim e cinquenta por cento pra ele? Sim. Entendi, entendi. É muito, muito dinheiro. Se a gente levar ele lá, LG, a gente pode ainda ganhar uma bagatela por ter levado lá na porta. Tá. Mas como é que eu vou ir disfarçado de você? Tipo, como é que vocês vão me tirar da prisão? Os policiais não estão armados e tais? Meu filho, pipoca não tem pé, nem dá seus pulos, isso aí a gente resolve. Eu não sei se você sabe, eu fiz um curso de moda na faculdade alguns anos atrás. Tá bom, eu confio em você, você tava com um disfarce aí, eu não queria imaginar que era você. Tá, o plano me parece bom a princípio, eu topo, mas... Ô, o Tex, espera um pouquinho, cola aí, o brasileiro, pera aí, vem cá. Tá bom, vou esperar vocês aqui. Mano, eu esponja, ele é meio lardinho, né? Qual que é o sentido? Se ele vai ficar com os quentas por cento, eu vou ficar com os quentas por cento, você não ganha nada, qual que é o sentido desse plano? Relaxa, eu que vou ganhar cinquenta por cento no lugar dele, a gente vai prender, ele larga ele preso, o povo vai pensar que sou eu. Ah, alguma hora ele vai ser solto, daí... Tá, tudo bem, ele já fez muita coisa malvada comigo, então tudo certo. Agora, me tira uma dúvida, eu preciso dar uma investigada na polícia, então se ele for deixar só entrar só uma pessoa, deixa eu, beleza? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, fechado então. Tá, tá bom, eu conversei um pouco melhor com ele, que eu não sei se posso confiar em você, mas... Tá bom, acordo fechado. Tá bom, tá bom, eu confio em vocês, eu espero que dê certo tudo isso, tá? Eu também, eu também, eu também, então, com licença de... Eu, 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 agora, a moda iragem, deixar esse homem fecho. Ó, faz o seguinte então, deixa, arruma ele e finge que você tá prendendo ele. Quando der exatamente onze e meia, a polícia vai estar na porta comigo, beleza? Tá bom, tá bom. Tá, vejo você então. Tá, beleza, tá, beleza. Boa sorte. Tchau. Tá, eu entendi um pouco desse plano deles, e na realidade é uma oportunidade boa pra gente. Esse aqui é o cartaz de procurado do Esponja. Estão procurando ele por quarenta esmeraldas. A ideia do Esponja é entregar o Tex disfarçado de esponja, e assim a gente ganha as esmeraldas. Contanto que o policial não desconfia, tudo bem. Eu vou ganhar minhas vinte esmeraldas, e eu vou poder seguir o meu plano de invadir a delegacia. Eu só preciso que tudo corra como eu quero. Bom, vamos falar com a polícia lá. Esta é a polícia de Tralha City. E é o local perfeito pra tudo. Já tem até um policial ali. Opa, policial! Ô, policial House! Ei, meu Deus do céu, ei, calma aí, que tá todo mundo aqui, cara. O que você tá fazendo aqui na minha delegacia? Na realidade, peraí, já que tem seis, vai ser até uma boa. Ó, a ordem da minha delegacia, senta. Obrigado. Eu vim aqui buscar mais quarenta esmeraldas. E eu tenho o Esponja capturado. Onde que ele tá? Fale agora, precisa capturar ele mais rápido. Não, eu quero minhas garantias. Eu vou ter minha recompensa. Cara, você tá infringindo a lei. Como assim, recompensa, cara? Você tem que falar agora imediatamente. Ó, é o seguinte. Ó, ó, tá um cartaz que o prefeito colocou lá que se alguém pegar o Esponja, vai ter recompensa. Vocês podem apontar o que quiser pra mim. Se vocês não prometer que ele vai me pagar, não vai ter Esponja. Não, mas isso é com o prefeito. A gente só vai prender o Esponja. Então, vocês lá, vocês vêm com o prefeito depois. Ele prometeu o negócio lá na placa. Vocês são polícia, não ele? Faz o seguinte. Fala pra gente, entrega o cara pra gente. E aí depois você vai lá cobrar a sua prefeitura, do prefeito, a sua recompensa. E eu confirmo que foi você. É, senão o Juninho vai te bicar. O Juninho vai te bicar. Não, 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 não quero brigar com o Juninho, não. O Juninho é bom, o Juninho é bom. Eu preciso, então, de dois policiais armados em frente à minha casa hoje às 11h30. Você sabe onde eu moro, né? Sei, sabe. Você vai fazer um arapuca pra ele. Fazer? Eu já fiz. 11h30, tá bom? Na minha casa não se atrasa em nenhum minuto. Tá bom, eu deixei claro que eu tava meio oxio com os policiais, porque eu já percebi que eles não iam querer me pagar, como vocês viram. Agora, tudo que eu preciso é só encontrar eles na hora certa e todo o plano vai estar correndo perfeitamente. Na real, eu vou ter que falar com o prefeito pra ganhar meu dinheiro depois? Tá, tudo bem, tudo bem. Contanto que eu recebo, o que importa. Bom, pessoal, os policiais estão chegando e cada vez o nosso plano está mais próximo. Estão vendo ele sussurrando. Eu estou disfarçando aqui pra ninguém suspeitar de nada e a qualquer momento os policiais vão aparecer e a parte mais crucial desse plano começa. Quer dizer, essa não é nem a cereja do bolo ainda. Tá, olha aqui, escuta. Cerca minha casa, eu vou pedir pra eles saírem, tá bom? O senhor brasileiro, o senhor brasileiro, brasileiro, sabe como fala? Ele tá ajudando, tá bom? Fiquem de olho e cerquem. Senhor brasileiro! Eu tô com criminoso aqui, eu vou matar ele. Tá bom, ó, é o seguinte, criminoso. Ou tu sobe ou é o teu fim pra sempre. Se você tem uma chance de fugir, é subindo agora, vai. Good morning, good morning. Sai da minha casa, sai da minha casa. Calma, senhor brasileiro, calma. Sai da minha casa. Para daí, para daí, para daí, para daí, opa. Para daí. Para, 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 para. Mão pro alto, mão pro alto. Mão se mexe. Finalmente a gente capturou esse lazarentinho. Eu tô até tremendo, eu tô até tremendo. Good morning. Ele mesmo, ele mesmo. Boa, boa, cara. Relaxa, a gente vai com os estelos lá, pra ele não ter nenhuma mínima chance de estampar. Claro. Ele é um criminoso muito perigoso. Vamos lá, vamos lá, eu matei. Vai, andando aí, rapaz, andando. Mão pra trás, vamos pra trás, vamos pra delegacia. Gente, tá dando certo o nosso plano, tá dando certo o nosso plano. Ele foi preso, agora é só chegar na delegacia e tudo vai dar sucesso. Eu tô na frente de qualquer coisa, eu tô aqui na frente de qualquer coisa. Lajota, muito obrigado, Lajota. A gente tava procurando ele faz muito tempo. Mas pode ficar tranquilo, eu queria deixar claro que a minha intenção é sempre ajudar a cidade e eu também quero minha recompensa, né, que eu tô levando dinheirinho. Ah, ainda bem. Cara, depois, por curiosidade, mais tarde, pode contar pra mim como é que você fez pra enganar ele, cara, porque ele é muito esperto. Eu posso contar tudo o que vocês quiserem, mas eu vou querer o meu pagamento. É sério, eu tô devendo dinheiro, gente. Vira aqui, vira aqui, esponja, vira aqui, esponja. Vira aqui, vira aqui, esponja. Se você quiser que a gente conta que eu pego ele, é pra dizer que é verão. Não, 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 não. E aí, é vocês que vão pagar, é o prefeito, quem que vai pagar? Vocês vão dar algum tipo, vocês vão dar algum livro assinado aí pra provar que vocês estão confirmando que eu ajudei? Pode falar pro prefeito vir falar comigo, que eu confirmo. Eu e outro, ele vai estar preso. E aí, ó, eu vou deixar... Não, eu vou deixar, eu vou ter que pegar dinheiro com o prefeito pra poder comprar a viatura. Aí eu já deixo, já falo pra ele tudo o que aconteceu. Tá. Não, ó, pode ficar tranquilo. Senhor, senhor, cuidado. Senhor Brasiliano, não, não, não. Se acalme, senhor Brasiliano. Eu sei que você tá com raiva dele. Calma, calma. Se acalme. Só fala pro advogado. Entra aqui. Vai lá em cima lá, bora, vem. Vai, vai, andando, andando, eu tô atrás, andando. Tô com vocês, tô com vocês. Vigiei aí também, ó, vigiei também. Não, tamo com vocês, tamo com vocês aqui. Segue aqui no corredor. Segue aqui, vem aqui. Tá bom, tá bom. E faça bom proveito do seu novo lar. Entra aí. Entra aí, vai. Pode entrar aí. Entra aí. Calma, senhor, calma, senhor, calma, senhor. Perfeito. Perfeito. A gente não revistou ele, né? A gente tinha que tirar o vídeo dele, né? Não, vocês vão ter tempo pra fazer isso. Tá, beleza. Tá, bom, eu acredito que eles vão assinar as papeladas e vão acompanhar o senhor, o senhor Brasilino, que já medidado até a porta. Eu posso ter uma palavrinha com esse meliante, traidor, aos rosa, enquanto isso? Leve ele lá, Raul, que eu vou vigiar aqui, só pra ter certeza. Tá, tá tranquilo. Eu tirei a chave, não tenho como abrir, então não tente nada, hein? Eu não sei, eu não confio 100% em você. Não teria por que eu fazer alguma coisa. Vem cá, ô, 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 oi, ôi, Brasilino. Vambora, vambora. Tchau, senhor Brasilino, obrigado pela ajuda. Eu vou vigiar aqui a porta, pode ir lá, pode ir lá. Tá, fica aí, fica aí. Agora você vai ficar um pouco preso, depois ele, o Brasilino vai dizer, vai precisar de te soltar, ele vai te passar a sua parte da grana, tá? Isso é com ele. Eu não sei, isso é com ele. Eu só fiquei encarregado de me ajudar e passar credibilidade. Eu vou pegar a minha parte, o resto entre você e ele, beleza? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você tá aposentado? Você tem alguma renda? Como é que é isso? Dois dias e tu tira a máscara. Daí tu resolve tudo, né? Dois dias? Tá, tá bom. Mas se eu tirar a máscara, cadê aí? E aí? E aí? O que vai acontecer com vocês? Comigo, nada. Eu não sabia. O esponja é o mágo do disfarce. Esqueceu? Comigo não vai acontecer nada. Só, enfim. Espera pelo menos dois dias, tá? Tudo bem, tudo bem. Tá, eu vou indo lá. Agora, gente, eu vou ficar enrolando aqui. Porque eu quero... O polícia, calma. Eu vou me esconder ali. Eu vou enrolar um pouco. Eu quero dar uma exploração da Liga assim, enquanto eu posso ficar aqui. Tá, deixa eu tentar passar aqui. Não tem ninguém nas celas aqui preso? Ele tá dormindo. E aqui é uma sala de provas. Tá dormindo ainda? Tá dormindo, tá dormindo. Tá bom, eu consigo isso. Vou capar aqui. Eu quero me filtrar aqui. Eu quero ver se eu escuto alguma coisa. Policial House ali. A gente precisa me filtrar aqui. Calma. Eu não vou fechar essa porta, não. Fechei a persiana aqui. Espera aí. Tá, tá, tá. Acho que tá bom. Vai pela sala de provas ali. Calma. E agora? E agora? Meu Deus, olha onde ele tá ali? O que ele tá fazendo ali, será? Ô, o Nuzi. Ô, Nuzi. Cola aí, Nuzi. Já fiz suas bolas aqui, mano. Vem cá. Calma. Vai pela sala de provas ali. Eita, o que é isso? Desculpa, eu tava tirando um cochilo. Eu não desci correndo. Eu fui lá. Cochilo, a gente acabou de prender. O pior meliante de Tralha City. Tu tá tirando cochilo, Nuzi? É, foi por isso mesmo. A gente acabou a... Desculpa, desculpa, desculpa. Mas tudo bem. O que você precisa? Pega as balas aí. Pega as balas aí. É, as, né? Consegui te pegar uma arma que você tombeu. Pega as balas mesmo, Raul. É o seguinte. Hoje, eu te dei essa M16, essa Glock e te devolvi sua 12. Mas a gente tá pra receber um carregamento aí de umas armas russa com a numeração riscada. Por favor, fala nada. Fala nada do local. Fala nada do local. Só eu, você agora e o Biel sabe disso. Por favor, fala nada do local. É segredo de estado. As armas são fria. Elas estão com a numeração raspada. A gente vai pegar e vai trocar a numeração delas pra aí sim a gente poder usar aqui na Tralha City, ok? Caraca, Raul. Então ninguém pode saber notícias. Tá bom. Não, cara. A gente vai receber ela em questão de dois dias, mais ou menos. Tá, daqui dois dias. Vai estar chegando aí pra nós esse carregamento. É umas armas muito boas, muito fortes. E a hora? Vai nos ajudar muito a combater os criminosos daqui. Só que, cara... E a hora? É uma solicitação. O governo não sabe, ninguém sabe. Então a gente tem que ficar quietinho, beleza? Não, não, não. Preocupa, eu não vou contar pra ninguém, não, Raul. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Tá, vai chegar aqui na delegacia aqui. Se você chegar aqui na delegacia cedinho e ver uns caixotes aí, você vai ver que são elas. Aí você já pode trazer pra dentro e tal, guardar tudo pertinho. Tá, pera. Entendi. Então, segredo, beleza? Tá pra chegar aí em uns dois dias pra nós. Tranquilo? Perfeito, perfeito, senhor Raul. Não vou contar pra ninguém, não. Comigo, tá comigo que tá com Deus. Morre comigo isso daí. Preciso dar um jeito de sair. O policial saiu ali, o policial Rocha ali tá bobeando. Cadê o senhor Brasilina? Ele saiu também? Eu vou sair então. Não, vou bater na... Não, 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 não. Só você, só você então. Tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Daqui um dia e duas noites. Então depois de amanhã à noite. Tá, eu preciso de um aliado pra esse plano. Tá na hora de encontrar meu primo. Olha só quem a gente achou ali. O prefeito. Agora que eu tenho esse papel de recompensa. O chefe de polícia escreveu errado. Mas tá bom, a gente pode falar com o prefeito lá. Olá, senhor prefeitura. Como que você tá? Olá, senhor Lajota. Tô bem, e você? Eu, ah, eu, eu, eu tô me sentindo seguro nessa noite, sabe? Você tá me sentindo uma dúvida? Você tá com medo de ser esfaqueado essa noite? Especialmente não, por conta da iluminação pública, né? Eu fiquei mais tranquilo. E também porque o esponja tá na cadeia, né? Você ficou sabendo, né? Não, eu não fiquei sabendo. Ele tá preso? Eu não falei que você podia contar comigo pras coisas? Quer dizer que você prendeu esponja? Eu prendi esponja. Mas me tira uma dúvida, seu prefeito. Quanto que era a recompensa mesmo? 50 esmeraldas. 50? É. Ué, na placa tá 40. Eu não sei. Eu acho que foi o Tuguinho que colocou essas placas. Eu não sei porque ele colocou 40. Será que ele entendeu errado? Bom, depois eu vejo isso com ele, mas é 50. Você queria formar deve ser, mas é 50. Ó, esse aqui, você pode falar com o delegado lá. Eu realmente prendi ele. Eu sei que vai parecer meio não com real esse papel, porque ele escreveu tudo errado, mas é real, tá? Recompensa para o LGGJ. Quem te deu esse papel? O policial House. Quem estava de testemunha na hora da prisão foi o policial Noze. E se não me engano, eu vi o policial Smith na entrada da delegacia também. Hum, tá. Olha, eu confio em você, LGGJ, não tenho nenhuma razão para desconfiar. E você também disse que ia me ajudar aí. Então eu vou te pagar 50 esmeraldas. Se você estiver mentindo, a polícia vai atrás de você. É só isso que vai acontecer. Não, não, pode ficar atrás de você, sabe onde eu moro? Eu tenho o meu RG aqui na cidade também, eu tô bonitinho. O que aconteceu foi o seguinte, aquele senhor brasileiro lá, sabe aquele velho? Ah, o velho brasilino. Então, às vezes ele vai em casa, né? Daí ele foi em casa e o Esponja apareceu lá para tentar fazer ele de refém. Eu apareci junto, a gente bateu nele. Daí o senhor brasileiro ficou trancando ele lá no porão. Enquanto eu chamei a polícia, a polícia veio. Daí foram dois policiais armados e levou ele até lá na delegacia e prendeu. Peraí, você viu o senhor brasilino e o Esponja ao mesmo tempo? Sim, ué, por quê? Ué, por quê? O policial House também na hora da prisão. Tá estranho, é porque assim, bom, já que eu confio em você, eu posso compartilhar isso com você. Eu tinha vários policiais e outras pessoas investigando e a conclusão era que o senhor brasileiro era o Esponja. Ah, sim, eu fiquei sabendo dessa investigação. Eu ajudei a dar uns pitacos também. Mas então, por um certo momento eu também desconfiei, mas depois que rolou aquilo, as minhas dúvidas acabaram, mas eu também estava desconfiando. Entendi. Eu comecei até a fazer algumas perguntas para ver se encurralava ele, sabe? Tá, tá, tudo bem. Então, o que importa é que o Esponja está preso. Eu vou pegar aqui a sua recompensa. Esse papel fica com você como prova aí, tá bom? Tá, tá bom. Só apagar eu então. Eu uso ele depois para entregar para o House e checar a informação, mas eu confio em você. Prontinho. Caraca, obrigado. Eu vou poder pagar minhas dívidas agora. Boa. E se eu tiver qualquer outro problema, eu te aviso. Mas por hora, acho que a cidade vai ficar mais tranquila. Muito obrigado, LG. Muito bom, eu que agradeço. Bom, basicamente, então, mais um passo do nosso plano está concluído. Prendemos o bandido, ganhamos o dinheiro e também tiramos todas as suspeitas que a gente sabia do que estava acontecendo. Agora está na hora do plano do assalto à delegacia. Afinal, já é de noite, então tem que ser amanhã à noite. Eu preciso encontrar o apoio. Ou de casa, entra, 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 entra. Por que precisava ser às três da manhã? Porque é um plano de roubo. Não pode fazer roubo no meio do dia. Olha, mas isso não estava no acordo, não doido. Você falou que não ia. Você já tem um plano. Eu tenho um plano completo e tem até a sua cara nele. Não, não, não. O LG, mas não era essa a ideia, velho. Calma aí. Apo, pensa comigo. Por quê? Por que você quer roubar exatamente? Explica. Senta, senta. Eu denunciei um crime e eu fui lá receber minha recompensa e tudo mais. Nesse meio tempo, eu ouvi uma conversa do delegado House com uma pessoa que trabalhava lá, falando sobre um carregamento de armas caras que estavam chegando exatamente nessa madrugada. E ninguém sabe dessa conversa. A segurança não está reformada. É a hora perfeita para roubar. Você quer roubar as armas que estão chegando agora. Mano, você é maluco, ele, gente. Não tem nada. Eu tenho, sei lá, eu tenho uma espada de diamante, mas... E é por isso que a gente vai lá sem nada e disfarçado. É maluco. É três da manhã. Ninguém sabe de nada. Ninguém nunca vai suspeitar. Eu conheço lá de cabo a rabo. Fiz até uma planta. Calma, deixa eu ver isso aqui. Primeiro andar, sala principal, garagem. Ó, eu vou te explicar como funciona. Quem que vai receber essa encomenda? Já está lá. Essa é a questão. E quem garante que as armas ainda estão lá? O policial House falou que as armas iam ficar lá porque eles iam ter que falar alguma coisa com o prefeito para deixá-las legais. Elas são ilegais, então eles vão ter que legalizar. Então, enquanto isso, a arma está travada lá até alguém fazer alguma coisa. E aí que a gente faz alguma coisa antes deles. Ah, não sei, LG, não sei se é uma boa ideia, mano. Ó, deixa eu te explicar o plano. A gente entra aqui pela parte da delegacia, dá uma olhada no primeiro andar, ver se tem alguma coisa. A gente olha pela garagem para ver se está lá, porque a gente sobe para o segundo andar. Chegando no segundo andar, tem alguma sala, sala de prisioneiros, sala de aulas, sala de refeitório, que eu dei um jeito de explorar lá hoje para entender como funcionava. E pronto, simples assim. Já olhei, não tem câmeras lá. Ok, tá, tá mais perto. Tá, vamos mais perto, vamos mais perto e se me explicar melhor como é que funciona lá. Mas assim, então, agora entra a parte complicada do plano. Ah, você tem que guardar tudo o que você tem aqui. Se você tiver um RG, alguma identidade, alguma coisa que prove que você se guarda. Não, eu não tenho nada. Até a carteira. As minhas coisas aqui, mas eu não tenho nada demais. Cara, deixa eu tirar meu chapéu também. LG, você tem certeza que não vai sujar para o nosso lado isso, velho? Contanto que a gente não é nada, não vai sujar para nada. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar tudo e vou levar sua luneta. Pode ser? Tá, é uma boa. Lembra, se algum dia alguém perguntar alguma coisa, a gente não estava junto. Você estava fazendo o seguinte, você estava tentando resolver o problema que tem no seu prédio. Sim, o seu prédio é legal só para avisar, tá? Eu estou sabendo já, eu estou sabendo. Mas você estava pensando no que resolver para isso. Esse é seu álibi, o meu é que eu estava dormindo, eles vão confiar em mim. Tá, pode vestir sua fantasia. Está no quarto ao lado, aí eu vou vestir a minha e a gente se encontra. Ok, ele é definitivamente essa ideia mais estúpida que você já teve. Queria desconfiar que um coelho bombado é você. Mano, você é muito idiota, mas o meu eles podem confiar, né? É, porque eu não sei se eu te contei, mas eu fiz uma aula de boxe, então faz sentido eu estar bombado assim, né? É, eu reparei que até o teu braço está mais largo, velho. Mas enfim, e aí, o próximo objetivo, o que a gente faz agora? Invade a delegacia. Bom, por enquanto, make a trefe. Cuida da prova do crime. Depois eu jogo isso fora, tá bom? Vamos. Calma aí, calma aí, calma, calma. Não sai, não sai, não sai. Você vai sair assim doido? Tá maluco? Vamos para outra rua para ninguém suspeitar. Fecha a porta, né? Tá. São quatro da manhã. Às seis da manhã, a galera entra lá para trabalhar. Antes disso, a gente tem que estar lá. Não, vamos andar normalmente. Agora, agora está tudo certo. Contanto que a gente, ó, a gente não fala com ninguém. A gente não olha para ninguém e a gente acha normalmente. Ninguém vai suspeitar da gente. Se qualquer pessoa ver dois doido andando com fantasia na rua, é mais prova contra a gente. Se ninguém vê, é melhor. Mas se eles não verem a gente de fantasia, quer dizer, se eles não verem quem está por trás da fantasia, não tem problema. Pensa comigo. Porque tem problema, são mais pessoas que viram a gente. E eles vão atrás do coelho e do urso, que a gente vai jogar fora as fantasias. Mas de qualquer forma, é mais pessoas que viram a gente na cidade. Se ninguém vê, ninguém sabe de nada. A gente nunca existiu. Vem para cá, vem para cá. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Aqui tem um beco. Tá, aqui é um local bom. Ninguém vai ver a gente por aqui. E se alguém tiver câmera instalada? Você quer passar pelo maior prédio da cidade achando que não tem câmera? Então, até onde eu sei, esse prédio aqui está sofrendo umas manutenções. Passa pela obra, pela obra, pela obra, pela obra, pela obra, por dentro da obra. Não vai ter ninguém na obra agora. Boa, boa. Foi uma ideia boa. Tá, ó, seguindo essa avenida toda reta, a gente vai estar na delegacia e lá a gente vai começar a fazer as coisas. Tem alguém aqui, tem alguém ali do lado. Calma, 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 calma. Vai, 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 só corre, só corre, só corre, só corre. Vai, corre, vai, corre, corre. Passa perto do restaurante, perto do restaurante. Ninguém vai suspeitar, aquele restaurante não lançou ainda, então não vai ter ninguém ali. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Tá bom, vamos recapitular o plano. Você lembra certinho como é tudo, né? Como é a planta que tem que fazer, né? Procurar as coisas e sair de uma forma. Depois que a gente acabar, a gente se encontra na minha casa ou na sua? Na sua. O meu prédio é ilegal, velho. É verdade, na minha. Vem, vem, já vai dar seis da manhã. Eles vão entrar. Olha, teoricamente, seis da manhã é para o funcionário que estiver à noite sair para entrar os novos. Mas isso é um problema ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que a gente sai, a gente entra. Então é duas pessoas. Eu estou pensando aqui, na real isso é meio arriscado, mas não tem problema. Agora não tem como voltar atrás. Sempre tem como voltar atrás deles, a gente não fez nada ainda. É, a gente não fez nada. Calma aí, a tua ideia é entrar por onde exatamente? Isso é bom, eles têm carros, eles não tinham antes. Mas você não quer roubar uma viatura da polícia, né? Não, mas significa que eles estão tendo muitas mudanças na polícia. Então talvez eles nem verifiquem. A gente vai sair ileso, tá? A garagem está aberta. Vamos pela garagem, então, vamos pela garagem. Fala abaixo, fala abaixo agora. Não faz nenhum barulho. Não faz nenhum barulho. Não tem ninguém. Espera, calma, calma. Opa, acho que ficou o barulho. Calma aí. Deixa eu olhar. Calma aí. Shhh. Aqui, aqui. É o quê? É o quê? É o quê? É o que? Ele é meio violento, toma cuidado. Vamos olhar aqui esse andar de baixo, aproveitando o dia que ele está lá em cima. Então, quer ficar de guarda na escada ou quer olhar também? Vai, vai, vai. Olha aí do seu lado, tem os armários aí. Olha os armários aí. As redes ali, olha os armários. Ah, calma, calma, calma. Aqui não tem nada. Shhh. Não faz tanto barulho, LG. Nada. Não tem nada. O que é isso? Eu estou ouvindo barulho. Eu acho que ele está... Eu acho que ele está lá mexendo. Onde? Calma. Ele está em segundo andar, no segundo andar. Ele tem que... Espera, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos voltar para a garagem e assim que ele descer a gente sobe. Ou você acha que a gente sobe agora? Não, espera. Vamos ficar ali foinha, vamos esperar ele descer. Ele está descendo, ele está descendo. Ele passou. 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 Calma, calma. Calma, não corre não. Essa escada faz barulho. Cuidado. Vai você, vai você, vai você, vai você. Eu fico de olho. Calma, a janela abre. A janela abre. Não. Espera, aqui é a sala do seu refeitório. Deixa eu olhar aqui. Nada. Espera, não. Por que eles vão esconder coisa em vídeo? Será que ele vai levar a mal se eu comer uma comida? Pega, pega, pega alguma coisa. Pega tudo. Pega tudo. Peguei, 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 peguei. Tem bastante coisa. Calma, calma, calma. Deixa eu ver uma coisa aqui. Calma, calma. Tem uma subida aqui. Tem uma subida. Calma, sobe, sobe, sobe. Clique aqui. Que sala é essa? Tem alguma saída aqui ou um interrogatório só? E se a gente pula... LG, e se a gente quebrar a janela? Não, sem provas. Quanto mais provas, mais ele pode estar. Eu comi uma torta e deixei ela sem querer no chão. Isso ninguém vai saber. Vamos pelas entradas. Eu sei que é mais arriscada, mas quanto menos prova eles tiverem é melhor. Eu quero deixar zero rastros. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Vesta, esta, esta. Calma. Espera, deixa eu dar uma olhada. Espera aí. Vem, vem, vem. Fecha essa porta com isso aí. Tá. Espera. Vai trocar os policiais. Será que ele não viu? Vem, vem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Será que ele não viu? Eu achei que ele está dormindo. Significa que ele não notou a torta, senão ele já teria que procurar alguém. Espera, vamos pelo cantinho, vamos pelo cantinho. Corre, corre, corre. Vou ler esse muro aqui. Tá. Daqui nove minutos vai aparecer. Corre. Vai para tua casa. Só vai, só vai, só vai. Lá a gente conversa. Tá bom. Então se você para, me encontra no porão da minha casa. Demorou, demorou, demorou. Eu vou pelo lado do oceano. Gê? Oi. Você demorou, hein? Eu estava lá em cima. Eu, eu... Enfim. Coloca aí o que você conseguiu. Vamos ver. Eu consegui isso, isso, isso e um pouco de munição. Não muito, mas era o que deu para pegar. Tá bom. Vamos separar as coisas. Eu quero essa daqui. Escolhe uma. Espera, Python. Pega uma aqui para cada um. Daí a Thompson deixa para outra pessoa. Agora tem que pegar as munições, né? Eu só recomendaria assim, não deixar isso aqui assim, mano. Não, eu não vou esconder aqui. Eu vou esconder no futuro restaurante. Mas por enquanto eu vou arrumar outro local para esconder. Eu tenho uma ideia de onde fazer isso. Bom, ó. A gente tem mais três armas e algumas munições. Então vai dar para distribuir para mais algum aliado. Lembra, ninguém pode saber disso. Mano, você tem noção? O que a gente acabou de fazer, LG? Sim. Já era. Não tem mais volta. Relaxa. A família Francesco vai prosperar e da maneira boa. Isso é só para a gente poder se defender. A questão é... Aqui é diferente da outra cidade. Você percebeu, né? É. Eu já reparei. Mas assim... De qualquer forma, eu ainda vou enterrar essas armas. Eu não vou ficar andando com elas, não. Não, enterra, esconde tudo. Se eu sentir necessidade, eu pego. Mas por hora, LG, eu vou fingir que eu não sei de nada, que eu não vi nada. Mano, toma cuidado, velho, que você está com umas atitudes estranhas. Não, relaxa. Daqui para frente, isso aqui vai ficar escondido. Vou abrir meu restaurante e depois a gente vê os planos. Agora, arruma o seu prédio lá para você não arrumar em creme que ninguém te investigar, beleza? Sim, 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 é. Pode deixar, é. Fazer isso. E joga a fantasia fora. A gente precisa de uma sede, mano. Rápido, urgente. Nem que seja só uma sala, mano. Tá. Agora que o seu restaurante já está de pé, dá para a gente tentar fazer alguma coisa, né? Eu já estou vendo a planta aqui para poder erguer o meu pet shop. E, muito provavelmente, ele vai estar aberto em pouquíssimo tempo. De repente, a gente poderia fazer algum tipo de conexão entre os dois estabelecimentos e fazer um tipo de base subterrânea. Isso seria bom. Eu vou pensar a respeito e eu falo com você. Agora, eu preciso esconder isso tudo, tá bom? Tá, boa. Só lembra que a terra ajuda a abafar o som, viu? Tá bom, tchau.